Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui eu tô com as minhas primas, elas têm um canal também, tá bom? Como que é o nome do seu, Jennifer? Como eu inventando com a Jenny, com o J. Aí, agora é a Lori. Lori Gortez Minotti. E o que vocês estão fazendo, meninas? A gente vai deixar o link das duas aqui, tá bom? A gente vai colocar os dois aqui, tá bom? A gente tá fazendo uma carta pra nossa prima que tá grávida, de sete meses. Isso. Ah, que lindo! Esse é o meu. E como que chama a prima que tá grávida? Conta aqui pro pessoal. Jéssica. Jéssica. E o nome da bebê é Júlia. Ah, que lindo, né? Muito carinho já pela Júlia, né? Sim. Muito amor por ela, antes mesmo dela nascer. A hora que ela chegar, então imagina aqui, daqui a um tempo ela brincando com vocês. Eu já tava apertando. É, a Lara vai dar aborrecente. Aborrecente. Ela é adolescente. Aborrecente. Aborrecente. Eu acabei a minha carta, ó pessoal. Meu pai da mãe tá aborrecente. Ela é adolescente. Ai, que lindo. Te amamos, Júlia. Ai, ela vai amar, tenho certeza. Eu também tô com a pulseirinha, mas não me trouxe. Ah, então outro dia daí você mostra pro pessoal, né? Então tá bom. Vou mostrar lá no meu canal. Isso pessoal, corre lá ver no canal da Jenny. Eu já acabei abrindo. É, mas ela vai gostar, não é? Porque o mais importante é pra brincar, né? Não, só que eu não sei. Cadê? Esse aqui eu acho que é um rap. Mas não só no rap Eu acho que é É, Daniel me comprou no rap É rap? É É porque quando Eu não adoro É porque todo dia Era dia de brinquedo Toda a pessoa faz Isso E aí eu pegava É... É É Eu também não sei E vocês vão entregar hoje já o presente? É Ela tá com uma barriga de sacoinha Já acho que Tá bom Parece que sai de novo Mas logo logo também tá chegando né Que nós estamos Mas... Imagina quando a Ginga Nascer Vai dar um trabalho E toda vez que for sair Eu a Ginga Vai ter que chamar a Ginga Música 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 Ai que linda Música Vai gente Música 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 Que lindo seu ó Música 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 Gente, olha como ficou o meu. Tem quando a Julia vai nascer e quando a Julia nascer. Então agora você acabou também? Sim. E agora? O que vocês vão fazer agora? Quem chegou? A Lara do Caracalho. A Lara. Por que você está tampando a boca da Lara? Eu estou filmando. Agora a gente vai indo pra uma. Eu vou ir pro lar e vamos pra ela chegar. Cadê o desenho? Vai o desenho. Vai o desenho. Vai o desenho. Desculpa. A gente não vai não ver. Estrela. 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 Eu vou para você. Essa mulher é uma olá. Você sabe que você está cheia de tinta na cara, né? Não é tinta? É um sorvete? Segura o meu escudo Segura Gente, é pra vocês Obrigada Dá um beijo em mim Nossa, vocês estão O curo do suco da Abre o gel Abre o gel Oi, Guto, tudo bem? Como é que foi? Tudo bem, graças a Deus Estou filmando com as meninas Pediram pra filmar Fez boveado Foi das três que fez Foi esse O livrinho Que desenho mesmo Considem os certores, tá? Nove meses Tira com a Júlia Sete meses Zero dias Nasceu, olha lá Ah, que lindo, gente Eu vou guardar pra ela ver depois Quando ela tiver maiorzinha Eu vou pôr na caixinha dela Obrigada, viu? Os livrinhos podem molhar É pra Júlia também? Aham Então tá bom Ela já tem uns livrinhos pro banho Né? Sim Obrigada Obrigada Viu? Amei Já dá pra ela Prender alguma coisinha no banho Né? Gente, quem tem irmão Prima Uma coisa Deixa eu ver Ok, gente Laura, bem, vamos pôr na caixinha Vamos lá Deixa eu correr Ok, gente Ok, gente Eu acho que eu ia fazer Nesse vídeo Socorro Então deixa o like Inscreve aqui no canal É teu presente To salve Intoro On Desc Hans cap G20 E commit есina E O GUD T T T T T